Fala galera, beleza? Youtube Lebas Sejam todos bem vindos Vou fazer uma gameplay aqui com Hayabusa Vamos lá Vamos que vamos né Fazer a play Vamos começar pelo Head Limpar essa selva aqui Limpar essa selva aqui Em toda nuvem, existe um raio de sofrimento Vá 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 Eu serei o atacado Já rodou Me ajuda a passar pelos cabezas mais dolorosas Vá Seu monstro interior é o seu primeiro Vá Vá Não dá para ficar brigando com as tartarugas Matou Boa Perde-se muito tempo fazendo aquilo ali Eu não gosto Deu, deu, não deu, deixa para lá Tempo que você está ali, você podia estar farmando Até a próxima Bom, beleza, foi 2 3 ali no cara Ué, como é que eu fui pra ele? Jesus Ah, aquela Rafaela ali tá pedindo, velho Pedindo, né Derrei o... A sombra Eu serei o Akakara O que é isso? Dá não, dá não. Deixa pra eles. Não dá, eu deixo. Deixa pra eles. Não dá pra fazer, eu faço o que? Melhor do que ficar morrendo. Se o Rai encontrar o cara sozinho, velho, isso é mortal. A sombra irá te aperturar. A sombra irá te aperturar. A sombra irá te aperturar. Restoração do meu coração na vez que a vontade de acabele. Se tivesse de ult eu iria Mas to sem e não da pra fazer muita coisa não Ficou um nó Isso quebra muito o jogo Caramba Ainda foi nela Achei que não ia não Ele esta sem controle por isso conseguiu fugir Ficou um nó 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 Sei lá mano O Hayabusa não mata Ele às vezes deixa o cara com um Caraca velho Os caras dão uma sorte Duvido o que acontece comigo Duvido eu morri na hora Ainda tentei voltar Deu não Mas aí Depois de sair Eu serei o atacado Meu único caminho É o caminho de pincha O caminho de pincha Nunca acaba O Grand está off Ixi velho Será que o Grand está off também Mas não apareceu nada Sei lá Ah, morri Você foi eliminado Ainda a luz Ai Difícil, cara Caraca Tem um do meu time que ficou off. Os dois que estão jogando são horríveis. Complicado. Eu estou achando que o... O Grenja está off. Meu único caminho... É o caminho Grenja. Não é sobre vencer. Mas acreditar cegamente. Eu serei o AKK. O que é isso, mano? Caraca, velho. Eu odeio morrer assim. Esse é o nome de Kill. Quer matar? Quer ir atrás do cara. Não precisa. O inimigo sanguíneo. Seu time destruiu. O Olegre está levando tudo lá em cima. Agora ela morre. Aliado. O incriminado. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu acho que a Kadita voltou, hein? Ah! Recorre, recorre. Cara. O Grenja dá muito dano para esse tiro dele, velho. É muito difícil. E tem muito dano. Muito mesmo. Boa. Olha o stun que dá mais dano que... Esse stun que dá mais dano que o assassino, cara. Só com o item de defesa. Brincadeira, hein? Só um tum mesmo. Um tum! Um. Acho que ganhamos, hein? Boa. . . . . . Nossa! Deleguei mais um. ganhamos. . Ta ai nosso Hayabusa MVP Tamo junto, Deus abençoe E fui